Vou te deixar Vou te deixar Não vou deixar Não tem nem Será? É em setembro É um dia Mais um dia Mais um dia Tchau, tchau. 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 Oh, burra. Oh, burra. Tchau. A subida, se a gente não botar para subir, ela cansa a gente mais, né? Não é? Tem que botar para subir. Tem que botar para subir. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, menina. Estou tentando. Está clipado? Ah, não. Por que você comprou isso? Não clipa. Não clipa, é clipa. E nada. Tem que andar clipado a 100%. 100%. 100%. 100% no mal, não é? É. Bora esperar o pessoal. Não. É. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.